Tchau, tchau, rapaziada, sejam bem-vindos ao vídeo do meu canal Então, rapaziada, eu vou fazer o react Nagali, rapaziada Confissões, PartiFit Kaibeck, Kaibeck e Veiga Rapaziada, meu clube, meu torcedor pra cara Se inscreve muito e vamo que vamo E é isso Se vocês querem mais react Desse álbum do Nagali Deixem nos comentários que eu vou tá fazendo react Pra vocês Inconsequentemente Magicamente é sempre o mesmo final Ultimamente a gente acaba na cama Ou em outra briga banal E me pede prioridade através de mensagem Pra se sentir especial Existe sinceridade e reciprocidade É a palavra certa pra nós dois negar Mas juro, não vou negar Já pensei em te procurar Mas na disputa de ego não tem ninguém Se acha isso nunca vai mudar Já tenta até te falar Se calar, consentir Não vai resultar em nada Nós dois, mas não Vamo deixar o tesão pra depois Quando tu vê já foi tarde e passou Quando tu vê já foi tarde e passou Quando tu vê já foi tarde e passou Frequentemente, magicamente é sempre o mesmo final Ultimamente a gente acaba na cama ou em outra briga banal E me pede prioridade através de mensagem pra se sentir especial Existe sinceridade e reciprocidade É a palavra certa pra nós dois negar Cê é rio, também é rio Gato, eu só tô mantendo o equilíbrio entre a gente Se eu não agir da mesma forma O peso da balança fica diferente Cê concorda comigo? Maturidade é algo que não te cabe Atitudes revelam suas faces Duas caras e uma é piranha Que sorte minha de te ter na cama Camisa de ceda, casa blanca Duas doses, fogo na paranga Esperando a confissão final O que cê quer falar, fala agora No que é sem jogar papo fora Porque cê tá sendo cuidadosa Se num todo sempre me fez mal Se num todo sempre me fez mal Consequentemente, magicamente é sempre o mesmo final Ultimamente a gente acaba na cama ou em outra briga banal E me pede prioridade através de mensagem pra se sentir especial Existe sinceridade e reciprocidade É a palavra certa pra nós dois negar Gostei demais, na minha opinião, o Kai Black Que essa junção com o Veiga foi muito impressionante Gostei demais E o jeito do Veiga entrar na música É, porra, é muito diferenciado O Kai Black cantar muito Se beat surfar no beat O Nagari, ele é muito incrível Que é como eu falei, velho Ele mata no peito, fala Deixa que eu resolvo essas paradas Então gostei pra caraca Eu acho que essa música ficou uma energia muito foda Muito tipo assim, tá ligado? Ficou muito incrível Vocês querem uma react inicial Deixa nos comentários que eu tô fazendo pra vocês Porque eu achei muito foda também, rapaziada Eu gostaria de compartilhar com vocês Essa música porque Completo, se vocês quiserem Me mandem lá no meu Instagram E é isso, vem Deus e valeu No próximo vídeo, férias